Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig, a coleção completa, pelo menos quase completa, porque faltou o Aquaman aqui como eu não tenho, não sou dessa época, então para mim a minha coleção está quase completa esperando o Trig me mandar de cortesia esse cartão do Aquaman para colecionar aqui e completar o nosso time em ação como Trig, Visa, Gold, pois é, com benefícios, cashback de volta em suas compras. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, nós estamos passando por alguns estados, algumas situações de muita chuva e tudo mais, podendo então atrasar a chegada do seu cartão Trig na sua residência. Vamos à nota que o Trig deu, veja. Devido ao cenário de chuvas intensas em regiões do Brasil, seu Trig pode levar um tempo maior para chegar. Nosso tempo segue trabalhando para agilizar sua entrega, contamos com sua compreensão Bitrig. Para quem não sabe, o Trig é um cartão pela bandeira Visa Variante Gold. Com todos os benefícios que o cartão Gold tem, no Visa Gold Trig tem também. A pontuação do cashback do Trig pode chegar até 1,3 de cashback em todas as suas compras, baseado ao seu comportamento de gastos. E aí, por exemplo, caso você tenha um gasto superior a 4, 5 mil reais, logicamente que a sua retenção de cashback será bem maior perante aos cartões do Trig. E o Trig tem todas essas cores, todas as coleções para você. Você pode solicitar o cartão titular e também cartões adicionais, caso queira. E aí nós estamos vendo todos os cartões que o Trig tem. Vamos a eles então. Scooby-Doo, temos o verdinho, temos o grafite, que é o meu principal, temos o Batman, temos a Mulher Maravilha, temos o Superman, temos o Joker, o Coringa, temos a Arlequina, temos o verdinho Friends, temos aí o Friends Grafite e o Scooby-Doo-Boo, hein? Então, os 10 cartões Trig aqui em minhas mãos. Os cartões Trig vêm com a tecnologia Contactless, por aproximação. E quando você contrata um cartão como esse, por exemplo, do Trig, esse Friends, ele vem com o símbolo Visa, no novo formato do Visa, tá? Diferente desse com a bandeira branca, tá vendo? Visa branco? Então, essa é a diferença que tem nos cartões. Alguns vêm com o prateado e outros vêm com a bandeira branca da Visa, tá certo? A anuidade do cartão do Trig é R$13,90 e não tem possibilidade de isenção. No entanto, dependendo dos seus gastos mensais em cashback, esse valor pode voltar para você e sobrar ainda para pagar anuidade e um pouquinho mais de cashback para você. Saque nacional é cobrado R$10,00. Saque internacional é cobrado R$10,00 também. E a emissão do cartão é cobrado R$29,90. O Trig usa a conversão do dólar turismo, tá certo? Para você que usa cartão internacional. No aplicativo do Trig tem várias opções para você interagir ao aplicativo. Como, por exemplo, mais grana. Fazer um empréstimo rapidinho com o Trig. Você tem a possibilidade de ter um empréstimo pré-aprovado aqui e parcelar para vocês aí. Saque planejado, fazer um saque urgente na sua conta corrente, também é possível aqui no grana no bolso. Sem perrengue, home protegida, mão na roda e cash protegido são os seguros que o Trig tem para você aí. Fique on, fazer recarga no celular através do cartão Trig, também é possível. Pack Trig tem aí o cartão adicional e os cartões titulares. Basta você clicar aqui e solicitar o seu cartão. Ou adicional ou titular. E também tem o gamer, que você pode jogar aqui de graça através do Trig no jogo interativo que o Trig tem para você. Em menu cartão, você tem a possibilidade de aumentar o limite, caso queira, do Trig. Você pode solicitar o meu limite de R$14.100. Você pode solicitar mais limite, caso queira, aqui. Colocando o motivo que você quer o aumento de limite para o Trig, tá? Então, por exemplo, R$25.000. E você mencionaria qual é o motivo que você quer fazer o aumento desse limite, tá? Então, escolha aqui qual dessas categorias, por exemplo, tem mais gastos extras e clique em avançar. Você pode bloquear o cartão para uso online em compras lojas físicas, internacionais e o cartão. Então, basta você desflegar aqui a opção, no caso, e deixar ativado para uso, conforme você quer. E se quiser bloquear, basta clicar no primeiro e bloquear todos os outros cartões. Em benefícios, você vai encontrar o cashback do Trig, que você ganhou até agora acumulado. Além de ajudar a natureza e também indicar amigos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gostaram? Curtiram? Trig, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E caso você queira contratar cartões adicionais do Trig, a anuidade será de R$ 6,90 para cada adicional. E a partir de 8 anos de idade, já é possível solicitar o cartão do Trig para os adicionais. O custo para a emissão de um cartão será de R$ 29,90, tá certo? Pessoal, está aí para vocês o Trig, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda 2022. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para um abraço, então? Fernando César Matos, um grande abraço! Fabinho Novaes, um grande abraço! Luciano Ripno, um grande abraço! Alex Julio, um grande abraço! Agnaldo de Jesus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!